Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Eric. Nesse vídeo eu quero te dar uma dica de desenvolvimento pessoal, liderança e marketing para negócios. Seja no marketing multinível, seja no marketing digital, não importa. Uma das coisas que a maioria das pessoas pecam é o desenvolvimento pessoal. É você se desenvolver como pessoa, não somente na sua área de negócio, não somente na sua área de atuação, mas também você se desenvolver, ter o autoconhecimento e a inteligência emocional. E tudo isso, como que você faz para alcançar o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional? Isso você consegue estudando, isso você consegue fazendo cursos, isso você consegue se desenvolvendo todos os dias. Eu particularmente faço cursos, treinamentos, assisto palestras sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de negócios, coaching, liderança. Tudo isso me ajuda a eu ter motivação, o autoconhecimento, o autoconhecimento, você conhecer a si mesmo, você conhecer realmente o seu potencial, aquilo que você pode fazer, aonde você pode chegar, as suas falhas, as suas limitações. É muito importante, particularmente sobre coaching, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, inteligência emocional. Tudo isso faz muita diferença no seu negócio, na sua vida pessoal, até porque o que nós queremos é ser felizes. Todo ser humano, todo, qualquer ser humano quer ser feliz. Não somente você quer ganhar dinheiro, mas você quer ter uma família feliz, você quer ter um casamento feliz, você quer ter uma vida melhor. Então, para isso, você precisa se desenvolver como pessoa e o desenvolvimento pessoal é muito importante. Então, eu indico para você, compre cursos, treinamentos, palestras sobre desenvolvimento pessoal, liderança, marketing, negócios. Eu faço vários cursos, eu posso falar aqui do Paulo Vieira, que é excelente, posso falar aqui do Conrad Adolfo, são dois caras assim, fantásticos, na arte do desenvolvimento pessoal, do coach, do autoconhecimento, enfim, estratégia de negócios, liderança. Então, você que quer crescer em 2000, não somente no seu negócio, quer crescer no seu mindset, ter uma mentalidade de sucesso, querer avançar, eu recomendo a você que faça esse tipo de curso, esse tipo de treinamento, tá ok? Eu gosto, isso vai ajudar muito a você saber onde você quer chegar. Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.